Fala, galera! Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não deixou o seu like e gosta de Gramado, gosta de ver vídeos sobre cidade, sobre turismo, sobre Serra Gaúcha, ver um pouco aí da neblina. Tá chovendo em Gramado ontem, tava 22 graus. Aí o citral aí à direita, ó. E hoje tá nessa temperatura bem de boa também, bem tranquila. Tá com aquela neblina boa, tá com chuva. Tamo aqui no centro de Gramado. Eu gravei um vídeo ontem, de madrugada, aqui pra vocês terem uma comparação de Gramado de noite, de madrugada, ali meia-noite que eu gravei. E Gramado, vou deixar o pessoal passar, ó. Tem que ficar bem ligado pra deixar a galera atravessar aí, que preferência sempre vai ser do pedestre, sempre vai ser do morador, do turista. À direita tem a Casa do Colono, a Praça das Etnias. À esquerda tem a Rua Emílio Sorghets. À esquerda aqui, ó, que é a Rua Torta. Tá passando uma ambulância ali, ó. E em breve vai ter cafeteria aqui na casa do Major Nicoletes. À esquerda também que é colada na Rua Torta de Gramado. À frente aqui continua a Avenida das Hortências, pra lá, pra Canela. Ali tem o Hard Rock Café. E agora a gente vai adentrar a continuidade da Borja de Medeiros. Tá aí a galera tirando foto, ó. Aqui é um ponto principal de Gramado, onde tudo acontece. É um miolo de Gramado. Deixa eu ver como é que tá a temperatura aqui em Gramado. Informar pra vocês, ó. Tem temperatura de 16 graus. Sensação térmica de 14. Não tá frio. Pra realidade de Gramado, que fica ali no inverno. Temperatura fica em 5 graus. Menos 1, menos 2. Chegamos a pegar a temperatura aqui de menos 4. Isso aí foi no ano passado, quando a gente fez a live mostrando a neve aqui em Gramado do dia 28 de julho. Esse ano tava com previsões de nevar. Acabou não nevando. Tá tendo aqui ainda o Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. Aqui na... Do lado da igreja é Pedro Benetti, né? E aqui do lado tem o Palácio dos Festivais, a rua coberta de Gramado. Aqui é onde tudo acontece. Eu geralmente não gravo quando tá chovendo, porque fica com esses dois pingos aí na tela, né? Mas é assim mesmo. Finge que a galera aí tá andando de óculos, né? Mas vou passar aí um limpador pra conseguir ver melhor. E é isso, galera. Hoje é dia 19 de setembro. Estamos na véspera do... das festividades aí do dia do gaúcho. Evolução Arranfa Roupilha. Ali na frente tem já as luzes amarelas, ó. Bem ali na frente. E a gente vai virar nessa rua que é na Senador Salgado Filho, pra pegar a Rua São Pedro, que fica à esquerda aqui, paralela a Borja de Meneiros. O espaço do Tô de Férias fica aqui à esquerda. Já pintaram ali, ó. Eu acho que foi vendido, hein? Pintaram ali à esquerda. Não sei se você lembra dessa parte, que tinha duas asas. Em breve, vamos trazer novidades sobre esse espaço ali do Tô de Férias. E Gramado, galera. Tá sempre se renovando, né? Aqui na frente tem indicação aí do República Comic. Um excelente pub. É um pub de cultura geek. A vibe ali é bem boa. E eu tô sempre por ali também, fazendo reunião, encontrando com o pessoal, fazendo amizade com a galera. Aqui na esquerda a gente sempre fala do Vita Boulevard. Tem aqui o Grêmio Mania. Daqui a pouco vamos botar uma loja aí do Flamengo. Espaço Rubro Negro. É. Espaço Rubro Negro aqui em Gramado. Galera tem falado aí que aqui em Gramado não vê cachorro de rua, mas a gente morando aqui a gente até percebe um ou outro. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.